Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. Iniciando aqui, gente, um vlogzinho de rotina, né? Um pouco do meu dia a dia aí pra vocês. Eu tava um pouquinho off, gente, porque eu tinha extraído dois dentes, né? Então, tive que ficar de repouso um pouco. Demorou um pouco a sarar. Na verdade, não sarou ainda 100%. Ainda tá dolorido, né? Os dois. Que esses dentes estão aqui maiores, sabe? Então, pensa na dor, gente. Fiquei uns dias sentindo bastante dor, né? Mas, graças a Deus, agora tá mais de boa, né? Só tá um pouco doloridinho, mas já tá cicatrizando, né? Graças a Deus. Então, tô de volta aqui à rotina. Tem muita coisa pra organizar. Por isso que eu vou gravar aqui pra vocês, né, gente? Vou começar dobrando roupa. Que esse dia eu tava só colocando pra lavar, tirando do varal. Colocando pra lavar, tirando do varal, né? Então, tem muita roupa pra dobrar. Tem muita roupa pra lavar ainda, né? Acabei de estender roupa. Acabei de colocar mais na máquina. Né, filho? Os forros de cama que Davi vomitou, né? Que tava aqueles forros de cama cinza. Coloquei pra lavar. Agora tá aqui, gente, tá vendo? Pra me dobrar. Forro de cama, lençol. Melou tudo de vomito. Tive que lavar quase tudo, né, gente? Então, tô dobrando aqui. Tem mais roupa ali em cima do carro de Davi. Então, é isso, gente. Vou dobrando. Vou mostrando um pouquinho pra vocês. Né, filho? Aí, depois eu vejo também o que eu vou mostrando. Tem louça também lá na pia pra eu lavar. E é isso, gente. Conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês um pouquinho, tá bom, gente? O calor, gente, tá demais. Por isso que eu tô com essa cara aqui, gente. No calor, com dor de cabeça, sabe? Minha cidade tá quente, gente. Quente não é normal, não. Né, filho? Tá um forno, né? Por isso que Davi também tá só de cuequinha, né? Pra aliviar um pouco. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem aí desse tipo de vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar bastante like aí pra gente. Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver de novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha. Esse que sabe no topo dos comentários, né, mamô? E é isso, gente. Bora lá cuidar. Dobrar essas roupas aqui que tem um monte. É, tô bebendo água. É, tem que tá bebendo sempre água, gente. Nesse calor tem que se hidratar bastante, né? Tá aqui. Olha. E o Chico sempre gritando, gente. Porque eu não deixo ele solto assim quando eu tô em casa. E como tá calor, fica tudo aberto. E pra deixar ele solto tem que deixar fechado, né? Como eu tô dobrando roupa. Se eu deixar ele solto, ele vai se embora lá pro quintal e passa lá pelo portão, né, gente? É, por isso que ele tá preso e ele quer ficar solto. Por isso que ele fica gritando assim. Mas agora não dá, né, gente? Porque eu tenho que tá prestando atenção nele. Se não, não dá certo. Vou posicionar aqui o meu tripé. E é isso, gente. Vou dobrando uma roupinha. Assistindo uma seriezinha. E vou mostrar aí pra vocês. Nossa. E é isso, minha gente. Bora lá, né? E é isso, minha gente. 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 Lembra que eu falei pra vocês que eu precisava primeiro comprar um varão pra poder colocar a minha cortina? Já faz meses que nós estamos nessa casa e até agora eu não comprei o varão, gente. Ó, porque eu queria o varão, ó. E é isso, minha gente. 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 E aí, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Secrets start in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the end This life is all you know I can't stay if you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things you never showed They're all the things I want to know Secrets start in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then when you get bored of killing me Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing it? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Stay me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored to kill me? 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 Amores, finalmente terminei aqui essa louça, gente, ó Tudo empilhado As panelas aqui também, tá vendo? Deixei o celular um bom tempo aqui Achando que tava filmando, gente Só que o celular descarregou, acredita? Aí parou de filmar Quando ele tá com pouca bateria Ele para de filmar sozinho Eu nem vi Mas é isso, gente Eu lavei tudo aqui Enquanto eu lavava a louça A máquina tinha terminado também de bater roupa, gente Aí eu estendi E é isso O varal tá cheio lá de roupa, né? Graças a Deus E tem mais roupa batendo na máquina Ó, gente Tudo lavadinho, né? E é isso, amores Agora acho que eu vou tomar um banho Que eu tô cansada E já tá tarde também Mas não vai ajeitar alguma coisa aqui Pra gente comer, né? E eu vou lá tomar banho Com o Davizinho, tá bom, gente? Acho que eu só vou aparecer Por aqui agora amanhã Tá bom, meus amores? Boa noite Até amanhã Bom dia Bom dia, bom dia, minha gente Voltei, né? Como eu disse pra vocês Que eu só ia voltar mesmo hoje Né? Que depois que eu lavei a louça Mas não fui ajeitar a janta Também já fui ajeitar o Davizinho, né? Dar banhozinho nele e tudo mais Aí ele foi jantar e foi dormir, gente Deixei as roupas tudo dobradas Lá em cima do sofá Ó, Davi Deixei as roupas dobradas tudo E em cima do sofá Pra guardar hoje, né, gente? Aqui tá uma bagunça Esse guarda-roupa aqui A parte das roupas Aí eu vou dar uma organizadinha Básica também, né, gente? Rapidinha Eu quero finalizar esse vídeo hoje Já pra postar no canal Quanto antes, né, meus amores? E também vou mostrar pra vocês Como ficou a cortina É só Vou mostrar Organizando as roupas, né? Guardando Agora só ficou pra lavar mesmo As roupinhas do Davi, né, gente? Que também tem bastante Pra lavar dele Né? Mas é isso, amores Aí eu quero já aproveitar aqui, gente Pra mostrar pra vocês As comprinhas que chegou, né? Da drogaria São Paulo Que eu fiz pro Davizinho, né? De higiene Ó, gente O sabonete Palmolive Lembra que eu comprei dois Saiu super baratinho, gente Deu pra encher o potinho, tá vendo? Que eu comprei só o refil, né, gente? Como eu tenho esse potão aqui, ó Da mamãe bebê É... Aí eu só comprei o refil Que sai muito mais em conta E com o cupom que teve, gente Paguei super baratinho, ó Aí eu coloquei os dois refils aqui, ó Tem um serinho, gente De chiclete Maravilhoso, né, filho? É muito cheiroso Muito gostosinho, gente É da Palmolive Baby, né? Adorei de verdade, amores Comprei outra marca pra testar, né? Porque desde novinho que Davi só usa o... Mamãe bebê Mas o preço, gente De um refil De 200ml Tava dando Três refil Desse daqui Então Não tava compensando Quando tem promoção É que eu compro, né? Da mamãe bebê Mas tava muito caro Mas aí eu comprei o da Palmolive, gente Ó Dois refis, né? Da Palmolive Pronto Pode guardar lá E, gente, ó No site também Cuponomia Eu comprei Pacotão de fralda Pra Davi, gente, ó Que saiu super em conta E com o cupom Fralda10, gente Pronto É que saiu baratinho mesmo Ó HiperXG Tá vendo? De 11 a 14 quilos Comprei, gente Chegou no outro dia Tipo, eu comprei à noite No outro dia de manhã Já tinha chegado, gente Então Drogaria São Paulo Do site Cuponomia Eu adorei Super prático E rápida a entrega Viu, minha gente, ó Da Babysack Sobre a qualidade da fralda Eu já usei várias vezes Então É ótimo, né, gente? Muito, muito bom Aí eu vou falar pra vocês aqui Quanto foi que eu ganhei De cashback Nessas compras, tá? Bom, meus amores Eu vou tirar um print aqui Pra deixar passando aqui pra vocês Pra você ver como é bom Além do cupom que eu usei, né Fralda10 Que foi 10% de desconto Ainda ganhei 6 e pouquinho De cashback Vou tirar o print aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Pra vocês verem como compensa Como vale a pena Já tô acumulando aí, gente No meu saldo, né Da Cuponomia Quando tiver 20 reais Eu já posso transferir Gratuitamente pra minha conta, gente Lembrando que você, né Entrando no link Que eu deixo aqui fixado No topo dos comentários E também na descrição desse vídeo Você já ganha 5 reais No seu saldo do Cuponomia, meus amores Aí você vai comprando Vai ganhando cashback Quando atingir 20 reais Você já pode transferir Pra sua conta bancária Aí gratuitamente Sem custos, tá bom Meus amores No site Cuponomia, gente Você encontra mais de 2 mil lojas Com cashback E também muitas lojas Com cupons maravilhosos Pra você aproveitar Né, gente? E além de você estar usando O cashback na sua compra Você também pode usar Os cupons que estão Sempre disponíveis lá No site Cuponomia, gente No vídeo anterior Eu mostrei pra vocês comprando Né? Pra vocês verem como é super fácil Prático Você pode pagar com pix Cartão de crédito Boleto Tem várias formas De pagamento, gente E é super confiável Eu fiz a compra aí Pra mostrar mesmo Pra vocês, tá, gente? Que é sim Super confiável O site Cuponomia Tá, meus amores? Eu só indico aqui Coisas pra vocês Que eu testo Que eu vejo que é coisa boa mesmo Então vão lá se cadastrar Que é gratuitamente Tá bom, meus amores? Que eu vou ficar muito, muito feliz Então vão lá Usem bastante cupons, gente Que tem muito cupons Tá bom? E além do cashback Que é maravilhoso Você compra e tem um dinheirinho De volta aí pra vocês Vou tirar o print aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Quanto eu economizei nessa compra Aí, gente, ó Fora o cupom, né? Que eu usei Que já tinha lá disponível mesmo No site Cuponomia Eu só copiei e usei, né? No final da compra Que foi R$6,75 De desconto na minha compra, gente Eu ganhei, ó R$4,80 Vou deixar passando aqui pra vocês De cashback, tá bom, meus amores? Então já tá no meu saldo do cuponomia Esse saldo de cashback Então vou comprar mais, gente Quando atingir os R$20, né? De saldo no cuponomia Eu venho resgatar E mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Mas é isso Aproveite Se cadastre, tá bom, meus amores? E vão lá aproveitar os cupons E o cashback que é maravilhoso, tá bom, meus amores? Se você é assim como eu, né? Que adora comprar Tudo compra no site Tudo quer comprar pela internet Que acha mais prático, né? E mais em conta, né? Do que você ir nas lojas Aproveite, tá bom, meus amores? A minha diquinha aí do cuponomia E vão lá comprar, gente Com muito cashback E use bastante cupom Que lá tem muito, muito cupom, gente Todos os dias Tem vários tipos de cupons diferentes O cashback sempre tá aumentando Então é isso, meus amores Aproveitem as lojas Que tem bastante Se ficar alguma dúvida Deixem aí nos comentários, tá bom? Que no próximo vídeo Eu já venho aqui, amores E esclareço tudinho com vocês, tá bom? E é isso, gente Bora ganhar cashback, né, meus amores? Nada melhor do que você comprar E uma parte do dinheiro Voltar aí pra vocês Eu, antigamente, eu não conhecia isso, gente Então eu comprei muita coisa em site Sem ganhar nada, né? Hoje em dia, gente Eu só compro se for com cashback É maravilhoso Então é isso, amores Vão lá aproveitar o site cuponomia, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Bom, amores Dobrei os lençóis que eu tinha entrado do varal, né? E os que estavam aqui meio, né? Desdrobadinha Eu tirei tudo Já dobrei tudo E coloquei aqui de volta Tá vendo? Aí aqui, gente Tava mais bagunça, né? Cês viram aí Tava tudo revirado, minha gente Ó Aí ajeitei as roupas do mozão Tá vendo? Aqui é roupa mais de trabalho Essa parte aqui, ó Aí as calças As brusas dele Tá tudo lá no varal, né? Que foi a última máquina Que eu lavei ontem Foi de roupa de trabalho dele Por isso que aqui tá vazio, gente Mas já tá tudo lá no varal Deve tá seco já Porque o sol que tá, gente Dá pra fritar um ovo no asfalto Como é que tá isso na cidade de vocês? Tá calor também assim Ó, gente Aqui é roupa íntima Roupa íntima também, ó Organizei tudo Minhas roupas Tá vendo? Aí sandália, gente É assim, né? Porque Não tem como deixar mais organizado Que não cabe mais, né? E Davizinho tava aqui mexendo Pronto Ó Aí é isso, gente Finalmente Organizei Agora eu vou mostrar ali Como ficou a cortina Pra finalizar o vídeo É, ele tá guardando os carros dele Que tava tudo lá na sala, gente Tá guardando lá no quarto dele Ó, gente Fechei aqui a cortina, né? Só pra vocês verem mesmo, ó Como ficou Tá vendo, gente? Que lindeza, né? Ó Tá muito escuro, gente Nossa Ó, amor Acendi a luz Só pra mostrar pra vocês Ficou do jeitinho Que eu tava querendo, gente Ignora esse lençol aqui, gente É porque eu vou colocar ele pra lavar Né? E vou estender minha cortina Minha toalha Ó Tá vendo, meus amores? Que coisa linda que ficou Ficou do jeito que eu queria, ó Bem lá em cima Tá vendo, ó? Bem lá em cima, ó E o tamanho que eu quis Tá vendo, gente? Desse jeito assim Tá vendo? Até o chão Tá vendo, gente? Ó Só que ali ficou assim E ali ficou arrastando Aí não é me deu a cortina Porque esse pedaço de cortina Esse tá banhado mais do que esse Entendeu? Ali, ó É por isso que tá arrastando Porque o tamanho lá tá o mesmo Tá vendo, gente? Aí o mozão vai mandar Dar mais uma Uma banhadinha assim, sabe? Porque ele tá maior do que as outras As outras partes da cortina Pra não ficar arrastando no chão Porque fica sujando demais, né, gente? Ó Eu amei minha cortina, gente Ficou linda Comentem aí o que vocês acharam, né? Eu adorei Ficou do jeitinho que eu queria mesmo Né? Linda, gente Linda, linda, linda Finalmente coloquei, né, gente? Adorei de verdade Comentem aí o que vocês acharam, né? E é isso, meus amores Já vou finalizar aqui o vídeo pra vocês Já vou editar, né? Pra postar o quanto antes Né, meus amores? Quero manter uma frequência Boa de vídeo pra vocês Tá bom, minha gente? Né? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você assistiu até aqui Comente Hashtag de volta à rotina, tá bom? Que eu vou ficar muito, muito feliz Né? E vou saber que você assistiu o vídeo inteiro Muito obrigada a todos vocês Que sempre estão aqui Comentando, tá bom? Espalhando o amor de vocês Que eu fico muito contente Oi, tô guardando a garrafa também E não se esqueça, meus amores De ir lá no site do Cuponomia, tá bom? Se cadastrar, né, meus amores? Por isso que é muito importante pra mim também, né? Essas parcerias ajudam bastante aqui no canal E é isso Até o próximo vídeo Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês Fiquem com Deus e tchau, tchau Tchau